Abertura Oh, paradinha Desacelera na hora da cobrança Vai a loucura o torcedor do Periquito Colou pro Pedrinho Perna esquerda Espalma Fabiano Bem ao seu estilo, né? O Pedrinho dominou e soltou a bomba de perna esquerda O rebote do Cleiton Lá vem o lateral, tentou direto pro gol Espalma Fabiano Olha a bola na frente, pintou o gol do Brocador Bateu cruzado Passou pertinho Da trave, teve desvio Do Fabiano Eves Defesaça, hein? Olha o passe na frente pro Hernani Bola rasteirinha Vamos rever Na sutileza do toque do Fabiano Eves Iago, na grande área A chance, chute cruzado, Fabiano Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Traz com o Arthur, gira para o Ramiro, já fez um golaço, bateu para a defesa do Fabiano Eves. É longa distância, bola viajando, tentativa do toque, sai de soco, goleiro Fabiano. Aí o Diego Miranda, limpo um, limpo dois, vai mandar de novo para a defesa do Fabiano. Fabiano Eves, sobrando mais atenção dos seus jogadores de defesa. Boa bola para Pedro Lucas, sai, sai bem o Fabiano. Olha o Wagner, vai arriscar de longe, Fabiano segurou, largou, Gustavo pega, Fabiano. Natan, no fundo, cruzou, tentou Daniel Cruz outra vez, Fabiano. O momento foi de blitz do Caxias. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.